Primeira-Dama Isabel Ferreira inaugura bem-mos e a área daralau, suco becora. Construção bem-mosne, halau-se ONG BESIC, nebe-hetang suporta-se governo australia. Primeira-Dama Isabel Ferreira inaugura bem-mosne, atu-in-sab-pobu-iha-are-ne-be-be-le-ona-acesso bem-mos. Primeira-Dama Isabel Ferreira-hateteng, iha-aldea daralau-durante-ne-be-la-iha, mas que iha-mai-be-atu-hetam bem-mos-ten-ke-la-odok. Co-azuda-idane-comunidade-sira-be-le-hetang-ona-no-acesso bem-mos. Nia-hateteng, be-ene-importante-teves-ba-e-manye-moriz, tambane-pobu-sira-percizaduni-be-mos-iha-sira-ne-he-la-fating. Em nome da população e-ane, a senhora timorua, a cara que agradece-se-ba-goberno australia, e-liu-be-si, nebe-mai-ha-moto-co-população e-ane-go-de-da-da-be-ne. Nem-mos-ba-autoridade-sira-teve-mos-acompanha-projeto-dane-ho-de-di-a. Ita-yamé-hi-da-tang, la-os-contente-de-tot-e-da-ne. Ita-hara-be-ta-ma-familha-idat-ni-uma. Dei-a-mu-boxing, Lore-fel-bald ia-my-co-ruhAA. Béneto-ser-aninhuma. Mozideka îi depen-de-t constante nîr-psrviço-hama-otok, delas-badinas. эsidro-intane cKunitafo Haylfarчи, eolai-terhProjeto-xero-a- америкūra dificultārma. Balde Theresa Kкладplin-i-i-di-ahal-labei mojihita-hamoto-qiy je tustai bayakalha. deteriorando, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL